Oi amiguinhos, oi amiguinhas, hoje eu tô aqui gravando vídeo com meu pai. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dessa vez com uma caixona, hein? Isso aí, vamos abrir essa caixa aqui, pessoal, que a gente comprou hoje, filho. É, e quase o nosso microfone cai, hein? Ah pessoal, nosso microfone, espero que esteja captando bem, né? Está bem ali no cantinho, não pode cair. E diz aí filho, o que que a gente comprou? Fala para o pessoal. Olha, o Nintendo, vamos ver se vocês descobrem, digam aí nos comentários. Eles já vão saber porque vai estar no vídeo, né? Eu não tô mais fazendo caixa surpresa. Entendeu? Então é o Nintendo Wii, pessoal, o Nicolas ele esqueceu. Não esqueci, eu queria fazer surpresa. Eu queria que eles adivinhassem. É, fazia tempo que a gente não fazia de Nintendo Wii, né? Nossa. Ó pessoal, veio bem embalado, a gente tá escondido aqui atrás da caixa, mas já vai melhorar a coisa, tá? É, eu acho que eu vou fazer assim, como essa caixa é grande, eu vou colocar ela no chão aqui, tá pessoal? Aí o microfone eu vou arrumar melhor aqui para escutar melhor, e aí eu vou tirando aqui e o Nicolas vai mostrando, né? Sim. Esse Nintendo Wii, pessoal, foi pago caro, filho. 900 reais. Mas veio bem recheado de coisas, então assim, eu acho que algumas coisas aqui a gente já tem, vai vender, vem uns jogos que eu quero muito, e o que sobrar vai se vendir, então vai dar para tirar o valor, mas é isso aí. Será que veria o Mario Papper? Ó pessoal, o primeiro item aqui, que eu tirei da caixa, é uma pistolinha, tá? É uma bazuca. O Nicolas vai pegar aí. Toma, bazuca. É, parecido com uma metalhadora, né? A bazuca é a mais forte. Pra gente jogar os joguinhos de tiro, os joguinhos, né? Ó, vem um microfone, tá? Vou colocar esse aqui aqui. Ó filho, esse aqui é para jogar os jogos do Guitar Hero, é da Logitech, a marca aqui do microfone. É uma marca bem boa, tá? Que top, dá para cantar. É, e deve ser parceria com a EA Sports, né? Aquela EA, Electronic Arts, né? É, que cria jogos. Bacana, depois vou testar. Vai ter que ver se tá funcionando o microfone, é para estar tudo. Mais um microfone aqui, esse aqui, ele é da Disney, de um jogo aqui de música. Tá pessoal, vou deixar no microfone. A gente só muda aqui a... É, a escrita. E ele é da Logitech também que fabrica. Bem legal. Então, tá. Aqui que a gente tem. Será que tem jogo da Disney? Eu acho que tem jogo da Disney, porque vem me perguntando. Ah, já sei. Ó filho, um control... um volantinho... Pra jogar jogos de carro. Paralelo. É, tipo Mario Kart, eu jogo. É. E inclusive veio junto o volante do Mario Kart, né? Veio aqui sim também, ó. Mais um aqui, da Ubisoft. Não é paralelo não, esse aqui é meio pesado ainda, ó. Top. Deixa eu ver esse aqui de que marca que é. Esse aqui é da Ubisoft também. Nossa. Mas esse é mais pesado. E aqui a gente tem o... Mostra para eles lá na câmera, pessoal. Ui! O original do Mario Kart, né? Do Wii. Vamos lá mesmo, é assim deitado ou assim que joga? É. Cabinho original da Nintendo de audio e vídeo, pra ligar o videogame, nada demais. Mais um cabo aqui, vídeo componente. Esse não deve ser original, tá? Acho que não, mas tudo bem. Tá? Vai servir também. E os jogos? Já vamos chegar nos jogos. Primeiros itens. A gente tem aqui o itemzinho que é pra deixar o Nintendo ir de pezinho, né? O Nicolas já tá entendendo. Vamos tirando. Aqui veio bem embalado, ó pessoal, a barra de sensor, tá? Não é barra de envolvimento? É, de sensor de movimento. Veio aqui, ó, embaladinho, a fonte. O vendedor embalou bem, da Nintendo. Vamos tirar esse daqui. A gente tá meio com pressa, filho, porque a gente não quer deixar o vídeo muito longo. O pessoal gosta, assim, de vídeo rápido, né? E esses itens a gente já mostrou bastante pra vocês, mas esse aqui vai ser legal mais pro caso dos jogos. O de Hong Kong? Não. No Chuck. Dois no Chuck. Eu tava me confundindo com o Nintendo Switch. Depois eu vou deixar as imagens aí pra vocês verificarem melhor os itens, tá pessoal? É, mais dois Wii Remote com Plus. O que que é isso? Esse Plus aqui, esse aqui é um acessório pra jogar alguns jogos da Nintendo de movimento. É, mas esses controles não são já de envolvimento? São, só que esse daqui ele aprimora o movimento, deixa o movimento melhor. Mais dois, pessoal, somando quatro Remote com Plus, o acessório. Ó, dá pra jogar em quatro. É. Aí a gente tem aqui, ó, esse aqui é o acessório que é o Plus. Tá na caixinha, depois vou ver se está aqui, mas é pra tá. Tá, tem um a mais aqui, né? Aqui a gente tem alguns discos, vou deixar aqui pra mostrar junto com os jogos. É, chegou também aqui pra gente um adaptador de internet por cabo, porque o Nintendo Wii só funciona Wi-Fi. Com esse adaptador dá pra ligar a internet por cabo. É, tem um negocinho bem pequenininho aqui. Pessoal, é um memory card do Nintendo Wii, que tá aqui dentro, depois eu abro ele. Na verdade ele tá escrito Nintendo GameCube. É pra salvar os jogos. Ah. E eu joguei o Kirby Deluxe, eu achei vários erros, bem top. Vamos fazer um vídeo depois do, do, dos erros, do, qual o Kirby Deluxe? É. Dream Land? Retorno Dream Land? É. Deluxe. Não vão se confundir com o Triple Deluxe. Tá pirando no Kirby. Ó, pessoal, aqui o Nintendo Wii, tá? Ó, Nicolas, com as tampinhas, tudo bonitinho. Abrindo, fechando, não está quebrado. Branquinho, bem assim, bonitinho. Acredito que tá bem conservadinho o Nintendo Wii, vou deixar aí um, um videozinho passando pra vocês, pra vocês olharem o Nintendo Wii como chegou. E vamos começar, é, olhar os jogos aqui, que é o que interessa. Os discos. É. Então assim, pessoal. Só veio uns dois, uns três. Veio alguns discos aqui, tá? É, vamos olhar, ah tá, ele colocou em... O Zelda. O Zelda. É, só que esse aqui é o jogo do Link, que você utiliza aquela arma do começo. A besta. É, é um jogo bem legal pra você jogar com a besta. Depois você pode jogar esse, pra mostrar pros amigos. Dá pra usar aquela arminha lá? Dá. Uhum. E esse aqui o Nicolas pode jogar, não é um jogo de adulto, né? Mas não era um arco que ele usava? Ele usa um arco, mas aquela arma simula um arco. Agora tem o Wii Sports aqui, que é o jogo clássico de esportes do Nintendo Wii. E agora vamos começar o... Nintendo Wii que criou esse Wii Sports? Sim. Esse é o Wii Sports Resort, só que esse requer o Plus pra jogar, né, pessoal? Ah, ótimo. É aquele acessório. Ele é um esporte melhorado, os movimentos, os gráficos também são melhores, né? Numa ilha, é bem legal esse Wii Sports. Aí a gente tem aqui o Wii Play, bem conhecido, que é alguns joguinhos variados, né? Bem legal de jogar com a família. Nossa, tá tudo com o Wii? É, todos pro Nintendo Wii, né, pessoal? Ó, mais um aqui de família, esse Game Part, é pra jogar com a família. Nossa! Tem vários jogos, ó, pra você jogar. Tem o do Jolins já. Estilo esse. Aí a gente vai chegar aqui no Godzilla, pessoal. Nunca joguei, não tinha visto ainda. Sabe o que é um Godzilla? É esse monstrão aqui, ó. Eu acho que é um dinossauro gigante. Esse dinossauro gigante. Eu conheço o Godzilla. Existe nos desenhos. É. Então, vamos jogar o jogo, esse é bom. Mais um jogo aqui de Rally. Até agora os jogos são mais... Ó, mas o gráfico desse é muito legal aqui, pelo jeito. É, jogos padrões, né, pessoal? Não ia gostar. Ó, mais um de Monster Rally World Circuit. É, jogo de... Dá pra jogar até em quatro jogadores. Mais um joguinho aí. Tem jogo no Nintendo Wii que dá pra jogar em cinco, em seis? É, que pergunta me pegou agora. Ó, que eu não vou saber responder aqui no vídeo. É, mas acho que não. Acho que o máximo é em quatro, né, pessoal? Tartaruga Ninja já sabe. Dá pra jogar mais do que quatro. Não sei. Esse aqui é o Need for Speed, o jogo. Ó, filho, é de corrida. É bem legal esse jogo aqui. É... Esse daqui, mais um jogo aqui de... Nossa, o cara devia gostar de jogo de Rally, de caminhonete, ó. Mais um aqui. Truck. Continuando aqui, então. Ó, filho. Mario Party, oito. Opa. Nossa, oito. Será que tem mais desses? É, já tá noito. E esse jogo é divertido, né, pessoal? É... Esse bug, que é um jogo que eu já vi por aí, mas nunca joguei. Mas parece ser de dança, né? Olha só. Uhum. É. O que você acha? É, parece. Nossa, sei lá, eu vi Boné do Mário, mas só que tinha um L em vez de um M. Hum. Ó, o jogo da Disney. Ah, Disney. Já vi. Esse é da Disney, é um musical, então deve ser utilizado junto com o microfone. Uma escola musical. Escola musical. High School. Aqui está os jogos que o papai gosta, que é de adulto, tá, pessoal? Os ridículos não jogam esse aqui. É, Resident Evil. É, e eu queria muito esses jogos aqui do Resident Evil original que eu não tinha ainda. Então, é, foi quase por isso que eu comprei e paguei 900 reais nesse videogame. Mas vale a pena. É, então esse aqui é original dos jogos, claro, né, pessoal? Tá bem conservado também, vocês estão vendo aí. Esse é o The Dark Side Chronics. E temos também Resident Evil The Umbrella Chronics, tá, pessoal? Só tem jogo de adulto. Não, tá cheio de jogo de criança também. Começando por esse que eu vou mostrar agora. Mario Kart, né? É, tá impecável. Nossa. Manualzinho e tudo. Os joguinhos estão muito bem conservados, bem novos, assim, desse Nintendo Wii. É, mais um jogo aqui que você pode jogar. Ah, Super Smash Brothers. É, Super Smash Brawl do Nintendo. Você queria o jogo do Kirby, ó. Tem até a Princesa Peach aqui na jogada. E agora tem... Nossa, tem o Meta Knot, que quer dizer Meta Cavaleiro. Tem, ó, ele voando lá em cima. O King Dedede, que é o Rei Dedede. É, top esse jogo aqui. É, o Bandana, não sei. É, o Bandana, não sei. O, como é que é? Super Mario Bros. Wii, né? Clássico do Nintendo Wii. Então tá aqui o jogo do Mario, tá, pessoal? Original, todos os jogos. É... Aí a gente tem um aqui que... É, eu tava vendo aqui, né? Esse último aqui é capa brilha. É, bem legal. Speed Racer. Speed Racer, de videogame Speed Racer é... Se eu não me engano é um desenho, né? Eu acho que é o do... É, tem um desenho, sabia, filho? Hum? Não tenho certeza, mas... É, talvez seja. E gostei dessa capa aqui. Quanto que você pagou tudo isso? Então, como eu falei, foi pago 900 reais. Nossa! É, bastante. Ah, mas também o Nintendo Wii, ele custa mais do que isso? O Nintendo Wii não custa mais do que isso, mas ele viu com bastante jogos, com quatro controles. É, então assim... Ele tá de brincadeira. Não, filho, o Nintendo Wii custa bem menos que 900 reais. Vamos falar o que interessa que a gente vai jogar agora pra ver, né, pessoal? É, bá! Então vamos lá. Até mais! E aí, gostou de jogar? Sim, foi bem bom. Vocês viram o suporte que eu dei? Foi legal, né? Sim. Vamos dar tchau, então, pessoal? Tchau! Tchau, pessoal! Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo do Nintendo Wii. E o Nicolas vai continuar jogando aqui o jogo do Zelda. Que é diferentão, né? Não é bem o estilo do Zelda, mas... Tchau! Tchau! Tchau, tchau!